Separar aqueles brinquedos aí que os seus filhos, os seus sobrinhos já deixaram de lado, estão lá só pegando pó e podem fazer a alegria de uma criança. Gente, já imaginou? Que legal você poder ajudar. Se estiverem, então, em bom estado, melhor ainda, né? Porque eles podem ser muito bem aproveitados e serem doados para a maratona do brinquedo da RIC TV Record. Então agora a gente vai ver onde tem um ponto de coleta, um dos pontos de coleta da campanha. Esse fica no bairro Bom Retiro. Olha, é tão legal quando a gente chega em um estabelecimento e encontra a caixa desse jeito, cheinha de doações. É uma prova de que as pessoas estão aderindo, colaborando, doando para melhorar a vida e alegrar uma criança. E foi isso que aconteceu aqui no CI, Sementinha do Amanhã. E quem vai passar mais detalhes para a gente, como que ela conseguiu encher essa caixa aqui, é a Laís, que é proprietária do CI e professora também. Laís, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Então, começo te perguntando, como que você conseguiu encher essa caixa? Bom, Dani, primeiramente nós tivemos uma conversa com as crianças na sala de aula, informando para eles qual a importância de doar brinquedos que não utilizam mais, que está lá encostadinho, para outras crianças que não têm, que os pais não têm como comprar. E então, nós informamos os pais sobre a campanha e as crianças começaram a selecionar os brinquedos em casa juntamente com os pais e trazer e colocar na caixa. Eles mesmos colocaram os brinquedos na caixa, ficaram felizes porque vão estar ajudando outras crianças. Ou seja, eles desapegaram com facilidade. Desapegaram. Teve um caso ou outro que os pais disseram, mas ele gosta de todos e não queria doar nenhum. No fim das contas, chamou o papai e a mamãe e escolheu o brinquedinho para doar. Pelo menos um. Bom, e você acha importante isso, ensinar para as crianças desde cedo esse princípio da solidariedade? Sim, é muito importante porque ajuda no desenvolvimento da criança, para que eles também aumentem sua autoestima, se sentindo importantes em ajudar um amiguinho. Bom, então, gente, olha só, esse ICI onde nós estamos, Sementinha do Amanhã, que fica aqui na rua Piratuba, é um ponto de entrega no bairro Bom Retiro. Se essa é a sua rota aí para ir para o trabalho, para levar a criança para casa, então aproveite e traga até aqui a sua doação. Então...